Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Peço a gentileza que se inscreva e compartilhe. Obrigado. O que está por trás dos tumultos e paralisações dos caminhoneiros pelo Brasil afora? Foi a vitória do candidato Lula? Não. A coisa vai muito mais além. Trata-se do sentimento de impotência que tomou conta da categoria e de vários outros apoiadores e simpatizantes da mesma causa. A impotência vem do fato de não poder checar se o voto dado foi mesmo para o candidato escolhido. No passado, quando a dúvida pairava, se pedia a recontagem. Mas com o atual sistema eleitoral, o brasileiro não ficou sequer com o direito a um pequeno recibo com o nome do candidato que votou. Essa insatisfação e o forte sentimento de que foi roubado, trapaceado, passado para trás, é que tem enlouquecido a maioria dos brasileiros. Junta-se a isso as declarações de um ministro da Suprema Corte ativista de que eleições não se ganha, se toma. E mais todas as tratativas desequilibradas do processo como um todo, beneficiando um candidato em detrimento do outro. Tudo isso, e mais algumas coisas, trazem a sensação de revolta e impotência. Se o presidente Bolsonaro perdeu no Nordeste, onde justamente ficou sem 154 mil inserções de rádio e TV, é natural e compreensível que ele e os apoiadores se sintam prejudicados como verdadeiramente foram. Quem sabe, se ele tivesse tido as inserções corretas, o número de eleitores não teria sido maior? Mas nada disso parece sensibilizar o sistema e nem alguns integrantes da mídia que acharam ocorrido perfeitamente normal, uma democracia modelo para o mundo. Não, não é. Então tudo isso deixa uma nítida impressão no brasileiro que o processo eleitoral com suas urnas eletrônicas obsoletas foi inteiramente montado para fazer o eleitor acreditar naquilo que o sistema queria. É por isso que estão acontecendo as manifestações. Se o processo eleitoral fosse claro e transparente, resultado nenhum seria contestado. Até o macaco Tião, se fosse eleito, assumiria sem contestações. Lembra do macaco Tião que foi eleito em protesto em um pleito no Rio de Janeiro? Pois é, do jeito que está o nosso sistema eleitoral, só fica a impressão de fraude. Aquele que não deve, não teme coisa alguma. Então, por que tanta luta para dizer que tudo era confiável? Empurrar uma decisão goela abaixo com base no que diz um pequeno grupo de controle não é suficiente para calar aquele que anseia por justiça. Não tem jeito. O Brasil está perto do caos verdadeiro como nunca acontecido antes na história do país. Essa gente não quer e não aceita o comunismo e vai fazer de tudo para que as ideias socialistas não sejam implementadas no país como na Venezuela, Argentina, Colômbia, Cuba e Nicarágua. O povo ficou apavorado. O desabastecimento começa a se fazer notório nas grandes capitais. E isso preocupa de verdade. Vimos o que aconteceu quando a classe parou por causa do aumento dos combustíveis. E desta vez, a iniciativa pode afetar diretamente não só as cadeias de distribuição, mas como também as de produção, diretamente nas fábricas e no campo, no agronegócio. E para piorar ainda mais a situação, o presidente eleito se encontrou com o líder da Argentina, Alberto Fernandes, prometendo a união da América Latina de esquerda e confirmando uma mesma linha de pensamento única. Isso é ou não é jogar lenha na fogueira sem se preocupar com o que pensa a outra metade do povo brasileiro? Me diga. O presidente eleito começa com o pé esquerdo. Terá um imenso desafio para conciliar a metade que não votou nele e que estará o tempo todo de olho nos seus atos. Por esta razão, talvez fosse mais prudente, nesse primeiro momento de choque de realidades, deixar a América Latina de lado e focar no crescimento do Brasil como nação de grande representatividade econômica mundial. Vai pegar um país arrumadinho, com queda de desemprego e caixas do tesouro abarrotadas de recursos para fazer as reformas que o país tanto precisa. O presidente eleito deve trazer tranquilidade para o povo e para o mercado financeiro de que o Brasil vai continuar crescendo, mas até que o atual governo vem fazendo. Ele deve mostrar compromisso com todos e não apenas com aqueles que o elegeram. Não deve ter sentimentos de exclusão e nem de revanchismos. Um presidente da república deve ser um profissional a serviço do país como um todo. E democracia é o respeito das divergências. Se não houver esse pensamento, só vai restar a ditadura que essa mesma esquerda combateu no passado. Não pode agora fazer exatamente como aqueles que ela combateu. O Brasil não pode impor censura e perseguições. Ao invés disso, tem de ganhar a confiança do povo para estar sempre com credibilidade e seriedade. Os ânimos estão exaltados e com razão, mas a poeira vai baixar. O Brasil é um país de dimensões continentais. É difícil até para organizações de atos revolucionários. Então, é preciso ter calma, respirar, pensar e, se tiverem desacordo, que esse pleito sirva de exemplo para eleições futuras. Que o Congresso Nacional tenha atitude e brigue por mudanças do sistema, implementando um artifício que seja incontestável nos próximos leitos. Afinal, nada ainda atingiu a perfeição e devemos sempre estar no caminho do aprimoramento. Caso contrário, teremos dúvidas intermináveis sobre quem leva a melhor. A coisa é simples, basta ter inteligência para operar. Ficamos por aqui. Se inscreva em nosso canal e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima.